Mesmo o lugar mais alto do planeta não está livre da falta de higiene. Na esperança de disseminar a consciência sobre como manter a montanha limpa, artistas nepaleses transformaram o lixo recolhido do Monte Everest em peças de arte. Desde que a maior montanha do mundo foi escalada pela primeira vez pelo neozelandês Edmund Hillary e Tenzing Sherpa em 1953, cerca de 4 mil pessoas do mundo todo já escalaram os 8.850 metros de altura do Monte Everest. Muitos deles subiram várias vezes. Embora os escaladores sejam obrigados a depositar 4 mil dólares para o governo local, valor que é devolvido somente após provarem ter trazido todo o lixo gerado por eles no monte, alguns ativistas dizem que um acompanhamento eficaz é muito difícil. Alpinistas que regressam da montanha dizem que as encostas estão repletas de lixo, que é enterrado sob a neve durante o inverno e aparece no verão quando a neve derrete. Parte do lixo retirado do Everest em 2011, no entanto, foi utilizado em obras de arte de 15 artistas nepaleses que trabalharam em uma pilha de uma tonelada e meia de itens deixados na montanha. As 75 esculturas produzidas foram feitas a partir de garrafas de oxigênio vazias, bujões de gás, latas de alimentos, tendas rasgadas, cordas, botas, placas, escadas de alumínio retorcidas e sacos plásticos rasgados, deixados por alpinistas ao longo de décadas nas encostas da montanha mais alta do mundo. Hanna Kripasharri, que é diretor de arte, disse que a recente exposição na capital nepalesa Katmandu teve como objetivo difundir o conhecimento sobre como manter limpo o Monte Everest. Visitantes disseram que ficaram surpresos com a forma como produtos e resíduos foram transformados em objetos úteis. As obras de arte estão à venda por preços a partir de 15 dólares americanos, chegando a 2.300 dólares. Segundo os organizadores, parte dos rendimentos vão para os artistas e o restante para a Everest Association, que patrocinou a coleta de lixo na montanha.